Hoje nós estamos aqui reunidos com a turminha do Projeto Algodão Doce fazendo os encontros do Serviço de Convivência e hoje estamos com a presença da dentista, a doutora Maria Fernanda que está aqui fazendo uma explanação para eles sobre como se cuidar e a prevenção. E esses encontros é feito todo mês com o tema? Isso, todo mês. Agora a gente está fazendo algumas reformulações vamos passar a ser quinzenal os encontros também e agora eles também passam a acontecer aqui no Projeto Algodão Doce com uma sala menor, um ambiente mais acolhedor para eles. E trazendo conhecimento para as crianças, né? Isso, cada encontro a gente vem com um profissional com um tema diferente para mostrar para eles também outras realidades além só das aulas de música, de boxe e de balé. Bom, André, e hoje também está acontecendo a entrega dos uniformes. Isso, a do balé. A gente já fez a entrega, que eles eram as roupinhas próprias do balé e agora das crianças do boxe Algodão Doce chegou a camiseta então todos eles vão estar aqui padronizadinhos com a gente. Disponibilizado para toda criançada de forma gratuita. Isso, de forma totalmente gratuita. Então a gente tem 140 crianças hoje frequentando o projeto e todas elas vão estar devidamente uniformizadas.